Qual que é o time que você gosta de jogar contra? Que você fala, vai ser gostoso, assim. Pô, mano, eu juro por Deus, eu gosto de jogar contra o Palmeiras, mas não pela rivalidade, porque, pô, é um time grande, mano. É o Palmeiras, mano. E tá com o time forte pra caramba. Tá com o time forte, os caras são bons pra caralho, mano. Tem jogador bom pra caralho. Pô, tu vim aqui em Itaquera jogar contra o Corinthians, é muito fera, pô. Tá ligado? Campo bom. Deve ser louco mesmo. Torcida dos caras cantando, me xingando. Tá ligado? Eu jogar na Vila depois de mó tempão. Pô, é muito fera, tá ligado? É bom a torcida do Corinthians, né? E eu também gosto do jogar no Nordeste, mano. Eu acho irado pra caralho. O clima, né? É, é muito fera, mano. Joga contra o Fortaleza, contra o Ceará, assim, tá ligado? Eu acho fera. Contra o Vasco. Contra o Vasco também gosto, mano. Isso a gente só ganha. É, e por isso que eu perguntei assim. Tu é vascaíno? Nunca. Sou corentiano, pô. Só que eu não sou tão corentiano igual a ele. É, né? Ele é muito corentiano. Ele é absurdo, chato, sabe? Eu tenho os amigos corentianos também que é chato pra caralho. Mano, todo torcedor igual ele, assim, é corentiano chato. Eu não sei quem que é pior, se é o flamenguista ou o corentiano. Porra, mano, o flamenguista também é chato pra caralho, mano. Mas chato assim, de torcedor, né? Mas é muito chato, mano. Não, não, não. Tipo assim, porque o flamenguista irrita ganhando e perdendo. Isso. Caralho, Gabigol. Só seis gols você fez? Vai tomar no seu cu. Vai só ganhar o brasileiro esse ano. Cara, olha que merda. Aí no Corinto, o Gabigol tá no Corinto, fez o gol de empate contra a Chapecoense. Mas tá porra, o Gabigol, viado. Você viu o gol do Gabigol? Não, mas só desviou nele. Não, foda, cara. O corintiano é fera. A gente tá falando ali agora, né, mano? O corintiano não precisa de muito, mano. Não precisa. Tem que ser 1x0 no final, mano. Isso. Tem que sofrer, né? Foi dedicadinho. Flamengo 35x0. Posse de bola 95%. Mano, na Liberta eu tava na torcida ali do Flamengo. Mano, um jogador pegava na bola, uns quatro caras do meu lado xingavam o cara. O cara só pegava na bola. Falei na porta. Calma, deixa o cara fazer alguma coisa, mano. Calma aí. Foi engraçado uma hora que foi o Felipe Luiz se machucou e foi entrar. Aí os caras, quem vai entrar nessa porra aí? Aí veio o René, os caras. Ah, mas toma no cu, mano. Pode, René. Eu falei, mano, não tem outro lateral, mano. Eu tava rindo com a torcida do Flamengo, mano. Põe o René, mano. Tem 200 jogos pelo Flamengo, mano. Aí não, e se fosse, sei lá, o Rodinei, que é outro lateral, os caras. Ah, se fuder, Rodinei. Caralho. Cafu, ah, o Cafu. Não dá no cu, Cafu. Mano, nada tá bom. A torcida do Flamengo tava assim, mano. Não, e aí quando ganha, é insuportável de bom. E quando perde, também enche o saco. O Flamengo é muito fera, mano. Gol do Gabigol, os caras. Caralho, gol, Gabigol. Tomar no cu também tinha perdido dois. Porra. Mas é esse jeito. Não tem como mudar mais, mano. A torcida do Flamengo é assim, né? Eu fico pensando nos flamenguistas de um tempo atrás, que não ganhava nada, mano. Nossa. Imagina, mano. Inferno eles faziam. Caralho, os caras. A gente ganha pra caralho. Reclama, imagina os caras lá. Será que porque eles... Que não ganhavam nada, né? Eles pegam muito na história do Flamengo, que já ganhou pra caralho. O Flamengo é o maior time, é a maior torcida, então sempre tem essa... Mano, já junta... Essa postura. Já junta com a marra do Carioca. O Flamengo é foda, mano. O Flamengo é muito bom, mano. Eu gosto pra caralho do Flamengo. Não tem como, mano. Não tem como. É muito fera. Eu sou... Eu... Mano, o bagulho é Corinthians, mas realmente, mano, o Flamengo é... Puta, não quero... Vai mudar? Não, não. Tá bom. Eu não quero dizer assim... Mas o quadro do Flamengo, que tipo assim... Chegou nunca o copo de gelo? Ah, caralho, mano. Então só o copo, vou dar e tomar esse gelo. Eu, pelo menos, não ligo. O cara fica indignado aqui, né? Ficou? Ficou revoltado. Caralho. Gelo é água, tá ligado? Tipo, tem em todo lugar. E um copo eu sei que tem aqui. Caralho. Caralho. Isso aqui não é pra todo mundo, não, viu? MD ficou feliz. MD que trouxe esse. Foi ele que... Foi. Isso aqui é do MD-chefe. Tô falando, caralho. É, fazer uma notícia troca, isso aqui é chefe. Ai, é. Ai, é. Você gosta de puro? Pode ser. Você gosta de comer energético? Não, não toma energético, não, mano. Boa. Cuida da sua saúde. Faz mal. Ah, o whisky faz bem, né? Faz. Faz pra caralho, meu velho. Dá uma brisinha boa. Eu gosto. Vou falar pra você que eu nunca reclamei, não. Ai, é. Pô, me contaram? Não, vamos fazer um brinde, pelo menos, aí, né? Nossa, é verdade. Porra, honra tomar um whisky com vocês. Que a gente... Aí, amanhã, vai sair. Gabigol. Jogador. Chapado. Foda-se. Nossa, que delícia. Vocês querem, rapaziada? Você olhou com uma carinha de quem quer, velho. Todo mundo ali quer. Aquele ali é o Marco Diretor. Pega um copo, pai. A carinha dele. O whisky do bom, patrão. Você não fica preocupado, por exemplo, a gente aqui tem muita gente assistindo, eu não faço ideia, deve ter gente aqui só a porra aí vendo. Você tomar uma, não é nada demais pra mim, na minha visão, mas é da mídia, pegar isso e falar... Ah, mas vai pegar, né? Vai pegar, né? Já pegou, né, agora? Agora já pegou. Vem, vem, vem aqui pegar, vem. Sei que você gosta... Esse cara que mais gosta de whisky na vida. Vem cá, mano. Pega aí, caralho. Olha, olha, olha. Ele tá parecendo um cachorro babando. Olha o... Olha o olho, olha o olho dele. Olha agora. Ele sabe igual a folga, assim. Vai, Tom. Mas devolve, hein. Whisky do bom, patrão. Devolve, hein. Faz o copo e devolve. Agradar o paladar da realeza. Por exemplo, se sair uma nota amanhã, eu falo assim... Mas vai sair, né? Gabigol. Mas vai sair. Foi aí no Podipá e tomou risco. Mas foi o que eu falei, mas eu tô de férias e tipo assim... Quantos gols no ano? Então, rei da América. Esqueça. Vai lá. Artilheiro do Brasil. Faz quantos anos você é artilheiro do Brasil? Ah, todo ano, mano. Então, tipo assim... Vão falar o quê? O da hora que eles querem tipo achar alguma parada, mas sim, eu tomo meu whisky. Ah, que terror. Caraca, você é doido, hein. Eu tô matando ninguém, mano. Eu tô tomando whisky com os meus parceiros. Tocando ideia. Mais tarde vou ouvir um rap, sim. Caralho, eu não tô matando ninguém, mano. Você vai cantar no palco. Só que em janeiro eu vou voltar, vou treinar pra caralho. E vamos ser campeões artilheiros de novo. Sem segredo, quer gelo? Sem segredo, mano. Eu quero um gelinho, mano. Pode ser, pode ser um gelinho. É de coco? Hum... Caralho. Ai, é. O bagulho tá ficando cada vez mais interessante. Lil Gabi chegou? Que horas são? Sete horas. Sete e seis. Lil Gabi já tá falando... Scrum! Quanto o nome esquece! Quanto o nome esquece! Quanto o nome esquece! Ele já tá... Madri, bro! Um...